Literatura e mercado são adversários mortais ou gêmeos siameses. Um não pode viver com o outro ou não pode viver sem o outro. Será que letras e números só convivem pacificamente no teclado do computador? Literatura não existe sem mercado porque se não tem mercado você não consegue, como escritor e como editor, fazer o que é mais importante, que é chegar nos leitores. Daniel Defoe nasceu em Londres em 1660. Ele foi proprietário de uma mercearia, fabricante de tijolos, construtor de barcos e jornalista. Por conta de dívidas ou por motivos políticos, acabou algumas vezes na cadeia. Daniel ficou famoso com o livro As Aventuras de Robson Kuzueh, publicado em 1719. Por muito tempo, este foi o livro com mais reimpressões e traduções depois da Bíblia. Os escritores precisam entender melhor a natureza do que é ser escritor no Brasil. Os escritores precisam também entender melhor o que é ser editor no Brasil.